Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max e hoje aqui com o primeiro vídeo do canal do ano de 2024 quero trazer para vocês conteúdo de jogos grátis, voltando aí, trazendo para vocês sobre conteúdo que vocês gostam que é jogos grátis, vou falar nesse vídeo sobre vazamentos dos jogos grátis da Epic Games vou falar dos jogos grátis da Playstation Plus que provavelmente já estará disponível assim que eu divulgar esse vídeo e jogos grátis aí para a galera do Playstation 4 que você pode já baixar agora e se divertir no começo do ano então o primeiro vídeo aqui do canal, conto muito com a sua ajuda se você for novo em nosso canal já se inscreva no botão aqui embaixo, também ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e deixe claro o seu excelentíssimo gostei que nos ajuda demais sem enrolação, sem mais delongas, bora lá, começar o vídeo você quer comprar um novo console e trocar o seu console antigo ou até mesmo jogos, artigos de game? conheça a nossa loja parceira do canal, a loja Dan Games com todos os produtos e artigos do mundo do videogame você pode vir aqui através do site que vai estar no primeiro comentário fixado entrando em contato com a loja, pode dizer que veio através do canal do Tio Max que você receberá frete grátis e desconto e também siga nosso parceiro Dan Games lá no Instagram os links vão estar no primeiro comentário fixado é só seguir, um forte abraço e bora para o vídeo e bom galera, começando o vídeo aqui sobre jogos grátis na Steam tem novos jogos grátis aqui na Steam tem esse daqui, o Cutscape The Backbooms esse joguinho aqui é um jogo de estratégia plataforma com quebra-cabeça 3D esse jogo está disponível aí para vocês poderem baixar desde o dia 31 de dezembro então é só vir aqui e resgatar que é todo seu outro jogo também aqui pela Steam que está disponível aí para vocês resgatarem é o jogo chamado Counterpact esse jogo é um jogo de tiro, plataforma, 2D, multijogador, ação esse jogo também está disponível desde o dia 31 é só vir aqui resgatar que será seu passando agora para a galera da Epic Games aqui na Epic Games tem esse jogo aqui, Escape Academy esse jogo está disponível para vocês pegarem até o dia 2 no caso estou gravando no dia 1 provavelmente esse vídeo esteja disponível aí para vocês assistirem no dia 2 até 1 da tarde, tá legal? então às 13 horas da tarde vou tentar postar antes aí no período da manhã para dar tempo da galera assistir e resgatar esse game e depois das 13 horas da tarde ficará disponível outro jogo misterioso que eu vou falar na seguida quais foram os jogos ou seja, vazaram a lista dos jogos todos os jogos que já foram dados mas os jogos que ainda vão ser lançados aí como jogo misterioso então bacana aí, foi vazado e vou estar falando para vocês mas todos os links vão estar no primeiro comentário fixado como por exemplo o Escape Academy aqui que é esse jogo que está disponível aqui como vocês estão vendo no trailer, na tela aqui a apresentação esse jogo custava R$37,99 está gratuito como eu mencionei até o dia 2 a 1 da tarde é só vir obter que será certo então vocês podem resgatar então o site aqui que mostrou a informação é o site do Adrenaline, tá? o site divulgou a informação porém não foi o site que vazou, tá galera? eles acharam aí uma pessoa ali que vazou e eles publicaram aqui no site então a lista dos jogos, galera, estão aqui muito bacana, tá? então aqui tem todos os jogos que já foram dados por exemplo, em verde que já foi sinalizado que foi dado por exemplo, aqui o Destiny 2 Legacy Collection que é um pacote de várias expansões tem o DNF Duel tem aqui o Melver tem vários jogos aqui, ó Fallout 3 Ghost Wireless Tokyo The Ordens tem vários jogos que já foram dados e também tem aqui os jogos que vão ser dados, né? por exemplo, aqui, ó aparece Santos Hole Ghost Runer que foi dado agora, né? dia 31 Escape Academy que foi dado hoje, dia 1º tem aqui também, ó o 20 Minutes Chill Down tem o A Plague of the Innocence A Plague of the Innocence, galera um baita jogo aí vai ser dado aí segundo o site no dia 3, tá? depois de amanhã é... e também tem aqui no dia 4 um jogão Marvel's Guardiões da Galáxia Guardiões of the Galaxia então esse aqui será o último jogo ofertado aí todos os dias como jogo misterioso, né? de uma maneira aí de presentear pra galera da comunidade gamer, né? então eles começaram essa campanha em dezembro estão voando, né? foram, acho que a partir do dia 13 de dezembro, acredito, aqui que começou essa campanha acho que foi dia 13 de dezembro e vai até o dia 4 de janeiro então dia 4 de janeiro todos os dias eles vieram postar aí divulgando, sempre dando jogo de graça então fiquem ligados aí que amanhã a gente vai confirmar aí se vai ser mesmo esse outro jogo aqui 20 minutos de down acho que acredito que seja assim que se chama o jogo meu inglês não é muito bom mas eu vou estar trazendo um outro vídeo pra vocês depois e os jogos mensais da Playstation Plus de janeiro a Playgirl tem o Hakeem Evil West e Ninguém Salva o Mundo que tá em português aqui, né? que eu peguei no blog da Playstation dos Estados Unidos, né? americano então tá aqui, ó Nobid Saved Words, tá? então esses três jogos aqui vai estar liberado aí no dia 2 de janeiro no caso tô gravando como eu disse, dia 1 mas o vídeo vai estar disponível aí no dia 2 então provavelmente o horário que eu postar o vídeo talvez os jogos já estejam liberados então você que é assinante da Playstation Plus Essencial, Extra e Deluxe qualquer uma dessas assinaturas você tem o direito de baixar e ficar com esses jogos aí enquanto você é assinante então você vai poder jogar quando quiser enquanto a sua assinatura estiver ativa e os jogos vão ficar disponíveis até o dia 5 de fevereiro então não sei que não assinou agora Playstation Plus mas vai assinar ali depois do dia 20 de janeiro pô, Max eu consigo baixar? consegue também resgatar os jogos aí pra você então até o dia 5 de fevereiro você tem a chance de pegar porque até essa data dá pra pegar depois dessa data infelizmente já você não vai conseguir então resgate aí se você pensa em assinar eu falei no outro vídeo reforço o ano começou com um mês bom jogos bons de qualidade então vale a pena se você está com uma graninha pô, Max vale a pena assinar Playstation Plus por esse mês? vale eu não sei no decorrer do ano como será mas esse mês aqui eu achei interessante e indico pra quem quiser estar assinando falando agora de jogos grátis pra sempre free to play tem jogos grátis pra sempre jogos grátis por tempo limitado porém esse daqui Fortnite Festival é um jogo free to play pra sempre bacana esse jogo foi lançado agora no final do ano tem aqui a data dia 9 do 12 é um modo musical do Fortnite muito bacana muito interessante e vale a pena tem outro jogo também aqui esse daqui pro Playstation 5 somente é o Rocket Racing jogo de carro novo jogo de carro é uma avaliação bacana e vale a pena também vocês aqui conferir se você tiver o Playstation 5 jogo por tempo limitado avaliação gratuito tem gente que fala que tá bugado tem gente que fala que não bugou mas testa aí você é o Fórmula 1 do Rio 23 você pode jogar esse jogo e sei lá de repente ficar com ele pra sempre quem sabe né se de repente bugar pra vocês então avaliação é de teste você pode estar jogando aí por algumas horas então aproveita aí e adicione na sua biblioteca pelo menos pra deixar garantido caso futuramente se confirma que se tem realmente um bug você tem a chance de ficar com o jogo pra sempre e pra finalizar aqui The Crew Motor Past Standard Edition também tem avaliação gratuita muita gente tá jogando já no caso esse daqui eu não vi ninguém relatar que tá por bug porque jogou as horas ali mas se você nunca jogou pensa em comprar de repente quer testar antes pra saber se vale a pena ou não pega aqui a avaliação o jogo foi lançado dia 14 de setembro de 2023 o ano passado então vale a pena conferir um baita game The Crew Motor Past mais novo jogo da franquia esse produzido pela Ubisoft então resgate e teste então esses são os jogos que estão disponíveis agora no começo do ano assim que tiver mais jogos disponíveis eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês e é nóis tamo junto quer ganhar dinheiro fácil sem precisar roubar ninguém simplesmente se divertindo através de um novo aplicativo de como ganhar dinheiro eu fiz um vídeo explicando direitinho de como você pode estar ganhando dinheiro vou estar deixando no primeiro comentário fixado e aqui eu vou estar mostrando pra vocês os meus ganhos nesse aplicativo já cheguei a ganhar um real já cheguei a ganhar três reais e também dez reais dá pra você ganhar muito mais o aplicativo funciona e vale muito a pena e você pode ganhar também convidando amigos através dos convites de amigos inclusive meu código de convite vai estar aqui você entrando através do convite que você já vai estar ganhando e eu também tá esperando o que? Baixe agora mesmo o aplicativo RioRush e comece você também ganhar dinheiro e é isso aí pessoal muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo do começo ao fim se você for novo no nosso canal e curtir o conteúdo não saia antes de se inscrever no botão aqui embaixo também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos e deixe claro o seu excelente gostei que nos ajuda demais e recomendo também assistir o nosso outro vídeo que vai estar aparecendo no card aqui ao lado é só lá conferir que vocês vão gostar um forte abraço fiquem com Deus até os próximos vídeos valeu e fui o que? E...